Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas E tudo passageiro, você precisa confiar E descansa Descansa Quem te prometeu o garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Descansa Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro, não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro, você precisa confiar Eu estou tocando agora Eu sou Eu sou Põe Descansa Descansa Quem te prometeu o garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa, sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória, só precisa descansar Descansa, eu sei que o meu Deus garante Descansa, este mal não é pra morte Descansa, sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória, só precisa descansar Eu tenho a tua vitória Só precisas descansar, meu filho Descansa, podes confiar em mim Descansa, eu sei que o meu Deus garante Eu tenho a tua vitória Obrigado.